e olha meninas mostrar pra vocês aqui ó só um pouquinho do que eu vou fazer hoje tá hoje eu vou para a rua tô fim de rua vou vender na rua se a cliente não vai até você você vai até cliente peguei deu meu jeito vou ter pregador vindo tudo com preço para cliente não ficar constrangida entendeu em relação a preço se ela ver a peça vai ver o preço e se quiser leva se não quiser não leva é isso aí que vocês vão fazer ó porta de escola meu amor vá pra porta de escola que eu sou dessas eu tô cansada de ficar em casa também assim lá mais tarde de repente eu faço um videozinho para vocês ensinando alguma coisa tá mas eu tô mostrando aqui pra vocês mais ou menos o que vocês podem tá fazendo tá vocês podem tá pegando aqui em carro pô no carro que tem um tendo cá quem tem carro bota em outro lugar quem quer faz dinheiro entendeu não fica de braço cruzado em de casa esperando a morte chegar tá então tá aí ó eu vou levar um eu vou levar uns arquinhos também ó eu vou deixar tudo no esquema só de uma montagem zinha rapidinha para ver como é que ia ficar não sei se eu boto mais arco pensando aqui entendeu entendeu mas é isso aí ó mais uma ideia para vocês aí já na e na Gonçalves moça bonita aqui se liga no visual gente tô apaixonada ficou muito bom valeu beijinho e fui só guardar isso aqui para montar depois tudo de novo só que é só para fazer um teste tá beijos olha só